Minasan, eu sou. Sejam todos bem-vindos e hoje eu vou deixar, trazer uma dica para vocês aqui e pode fazer com o seu sushi muito bom ou muito ruim, que é o arroz. Para os japoneses, o arroz representa até mais de 60% da qualidade do sushi, do sabor do sushi. Então, para os japoneses é muito importante a confecção do arroz. Então, desde a lavagem, as esperas, o dinheiro, o como temperar, isso tudo é muito importante. Por quê? Se você pega um arroz, infelizmente aqui no Brasil a gente não tem tanta qualidade nesse arroz do sushi que a gente encontra no interior com facilidade. Então, o que nós precisamos? A gente precisa conhecer o arroz, de forma com que você saiba quando ele está novo, quando ele está mais velho, quando ele precisa de mais água, de menos água, mais lavagens ou menos lavagens. Isso tudo vai fazer com que você tenha uma qualidade muito melhor no cozimento. Então, por exemplo, se você pega um arroz que ele é mais novo, você vai lavar ele um pouco mais de peso, ele é mais amido e porque ele também é mais duro, ele vai aceitar mais água. Então, esse arroz, ele vai ficar muito bom, porém, você precisa fazer o passo a passo da forma correta. Se você pega um arroz que ele já é um pouco mais velho, uma safra mais velha, ele não há mais tempo armazenado, é um arroz que ele vai estar esfarelando com muito mais facilidade. Isso quer dizer que é um arroz que ele não vai precisar de tanta água, vai pegar um pouco menos de água do que o normal e também você não pode lavar ele tantas vezes, senão ele vai quebrar muito, vai absorver muita água e também na hora de cozinhar você não vai conseguir acertar o ponto. Vai acertar o ponto que é o mais importante, que é o ponto do arroz. Você precisa fazer esse passo a passo no início certo, para que o final seja o ponto perfeito. O arroz é o grão íntegro, que tem um ponto evidentemente, não um ponto produzido, como o pessoal, na maioria das vezes, faz, para ter um pouco mais de facilidade, mas o grão estando mais firme, para que você consiga também temperar e eles todos capsularem com todo o tempero e absorver todo o sabor que ele precisa ter, para complementar com o assado, com o shoyu, com o peixe, para que tenha um resultado perfeito aí para o seu sushi. Espero que vocês tenham gostado. Para mais vídeos dessa daí, me segue aqui no canal, para que você receba aí os outros vídeos. E você também que quer saber mais a respeito da dinar japonesa, Gaia, clica no link aqui embaixo, vai lá ver tudo a respeito do meu novo produtor de sushi, para você ficar por dentro e aprender a fazer sushi aí, começar a fazer sushi na sua casa, para os seus amigos, ou até mesmo montar o seu delivery. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Toma ligatura, vai amassar.